Salve, salve, amigos do Astronomínio em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver as novidades enviadas pela sonda New Horizons para a Terra sobre as luas de Plutão, o seu céu azul e seu gelo de água. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, a cada dia que a sonda New Horizons está mandando novas imagens para a Terra, o pessoal da NASA está baixando essas imagens, mais novidades aparecem para todos nós. E essa semana não foi diferente, tivemos aí desde a última sexta-feira imagens chegando das maiores luas, depois de Caronte, as duas maiores luas de Plutão, Nix e Hidra e agora, hoje, chegou uma nova imagem também da luazinha Styx, uma das menores luas de Plutão e a primeira vez que essa lua é imagiada, é espetacular, só vai ficar faltando a luazinha Kerberos, que é pequenininha também. Além disso, a sonda New Horizons durante a semana teve toda uma polêmica porque a NASA tinha falado que ia ter um grande anúncio da New Horizons, depois alguns sites falaram que isso era falso, o Alan Stern falou que não, que ia falar alguma coisa, acabou que ele falou e mostrou umas imagens também espetaculares, uma imagem que mostra aquela névoa, daqui a pouco nós vamos ver e analisar ela aqui, mostra a névoa da atmosfera de Plutão azulada e outra imagem que mostra aonde que está a concentração do gelo de água no solo de Plutão. Então, bastante coisinha aí para a gente analisar, como eu digo sempre, não quero deixar morrer essa ideia de Plutão, nenhum estudo, nenhuma novidade, então sempre que tiver alguma coisa, o meu intuito é trazer aqui para vocês, para a gente poder analisar. Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho das luas de Plutão que foram aí algumas imagens trazidas pela NASA durante a última semana. Bem, aqui a gente está vendo a lua Nix de Plutão. Então, Plutão tem cinco luas, Caronte, Nix, Hidra, Kerberos e Stix. Nix é uma situação bem interessante porque desde que Nix foi descoberto, Nix foi descoberto em 2005 pelo Hubble, Nix e Hidra foram descobertos em 2005 pelo Hubble, pouco antes da sonda New Horizons partir para Plutão, e as iniciais, NH, são uma homenagem à sonda New Horizons. Desde que ela foi descoberto em 2005, os pesquisadores viam que ela tinha uma variação no brilho e com essa variação no brilho eles chegaram à conclusão de que ela devia ter uma forma um pouquinho mais alongada, que ela não seria um objeto redondo como um planeta ou algo do tipo. Porém, quando a sonda New Horizons estava chegando, se aproximando de Plutão, ela fez essa imagem aqui, que surpreendeu muito os cientistas, porque estava mostrando que Nix tinha uma forma basicamente arredondada. Então, ficou toda aquela dúvida no ar, né? Pô, mas como que ela tem uma forma arredondada se ela varia aquele brilho? Porém, quando foi chegando mais perto de Nix, ou mais perto da passagem, e essa segunda imagem que foi feita no dia 14 de julho, bem no dia da aproximação maior, aí eles viram que, na verdade, ela tinha aquela forma mais alongada. O mais legal de tudo é que, até uma certa distância, eles conseguiram fotografar uma grande cratera dentro dessa Lua, pertencendo a essa Lua. Então, são uma imagem aí espetacular. Quando a sonda foi embora, passou por Plutão, que ela fez aquelas imagens que a gente já mostrou aqui, da atmosfera e tudo mais, ela conseguiu fotografar também a Lua Nix, e aqui a gente vê Nix na sua forma crescente. Como Nix não tem atmosfera, então a gente não vê aquela camadinha aqui, tipo uma névoa em cima da Lua, a imagem não é tão espetacular, ela mostra com maior nitidez a borda aqui do satélite. Então, essa aqui é a Lua Nix. Além dessa imagem aqui, essas imagens, elas são recebidas e elas são processadas de várias maneiras, com softwares aí super, super avançados. Então, daqui está a imagem feita pela Lori, aqui com a cratera dela, e aqui tem um outro instrumento, que é o M-VIC, que ele faz uma... ele capta uma informação de cor. Então, aqui estão as cores do satélite Nix. Quando você soma esses dois caras aqui, você chega nesse resultado aqui final, que é uma visão aí colorida da Lua Nix, e aí você vê aqui a diversidade de terreno que também tem, né? Então, você tem terrenos aqui de diferentes cores, terrenos aqui bem interessantes, a cratera aqui, a cratera parece ter até alguma coisa aqui no meio, não sei, isso aí precisa de mais análises, mas é assim que os cientistas trabalham. Eles pegam uma determinada imagem, processam essa imagem, juntam ela com uma informação, pode ser de cor, pode ser de composição, pode ser do que for, e chegam no resultado final, que é essa imagem composta de Nix. Então, essa aqui foi o satélite Nix, fotografado pela New Horizons. A New Horizons fez uma imagem de Hydra também. Então, o Hydra está aqui, o Hzinho dela, da New Horizons, e ela tem uma forma muito mais irregular. Você vê que ela lembra muito o cometa 67P, o Shuryumov-Gerasimenko, onde está a sonda Rosetta, da ESA. Ela lembra muito o formato dele, que é formado aqui principalmente por dois lobos. A gente vê que tem essa parte aqui menor, tem essa parte aqui maior, você tem uma cratera aqui, você tem alguma coisa aqui, que provavelmente é uma outra cratera. Existe hoje uma teoria sobre a formação do cometa 67P, que ele foi formado pela lenta colisão de dois outros cometas. E agora os cientistas colocaram aqui uma ideia para a formação de Hydra, que é a colisão de duas luas menores de Plutão. Luas S que nós nunca vimos, porque essa colisão aqui aconteceu há bilhões de anos atrás. Então, existe toda essa ideia aí por trás da formação de Hydra. Obviamente, mais dados vão ser adquiridos, mais dados vão ser adquiridos, não, mais dados vão ser baixados. Os próprios cientistas falaram que as melhores imagens ainda estão armazenadas no disco da sonda New Horizons e que devem chegar à Terra em breve. Então, nós vamos ter imagens aí daqui a pouco mais detalhadas sobre Mix e Hydra. Hoje, a New Horizons, a equipe da New Horizons, enviou essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é da luazinha Stix, tá? Então, essa aqui é um outro satélite de Plutão, tá? É o satélite Stix. Ele é bem pequenininho, tá? Ele tem aqui cerca de 7 quilômetros nessa direção aqui por cerca de 5 quilômetros nessa. Então, ele é um satélite bem pequeno. Essa imagem que foi feita a 631 mil quilômetros de distância no dia 13 de julho. Foi feito antes da sonda passar mais próximo de Plutão. Então, óbvio que a gente não consegue tirar informação nenhuma, mas os cientistas conseguem. Eles analisam o brilho e aí eles já conseguiram ver o tamanho. Com a análise aqui espectral que eles vão fazer, eles vão conseguir descobrir alguma coisa sobre a composição de Stix e outras informações. Existem imagens melhores ainda gravadas no disco rígido da New Horizons. Então, eles devem receber essas imagens em breve. Aqui tem uma coisa interessante só pra gente ver como que é o sistema ali de Plutão de Luas. Então, você tem aqui o planeta Plutão. Plutão aqui com Caronte. Então, provavelmente dividindo aqui o mesmo centro de massa. E aí você começa a ter Stix, Nyx, Kerberos. Essa aqui nós ainda não vimos nenhuma imagem dela. Essa aqui ainda não foi visto. E Hidra aqui no final. Então, a gente tem toda essa composição aqui do que eles chamam, na verdade, do sistema de Plutão. Então, é Plutão e suas cinco luas. Então, tá muito legal. Tá muito interessante todo o trabalho que vem sendo feito aí pela equipe da New Horizons. E aqui tá Stix, de novo, essa luazinha minúscula. Mas que a New Horizons conseguiu fazer graças às manobras e aos instrumentos que ela levou junto nessa viagem. Além disso, então, como eu falei no começo, teve toda uma polêmica essa semana falando sobre se iria ter algum anúncio aí fantástico, né? Feito pela New Horizons. Então, no começo falaram que ia ter um anúncio. Depois falaram que não ia ter mais. Mas aí o Alan Stern falou, não, vou falar alguma coisa. E ele falou, na verdade, mostrou essa aqui, que alguns estão considerando uma das melhores imagens já feitas na história da astronomia. Então, aqui você tem Plutão. Aqui tá o planeta anão Plutão, né? Nem vou falar mais o planeta, porque o pessoal vai ficar bravo. E aqui tá a atmosfera dele. Isso aqui é a atmosfera de Plutão. E o mais legal é... Olha a cor da atmosfera. Olha a cor que nós estamos vendo aqui. Ela se mostrou azul. Mas por que que ela tá azul? Muito bem. Então, os cientistas fizeram toda uma análise disso aqui. Provavelmente, por que que a gente vê esse halo aqui em volta do planeta? Isso aqui acontece por causa da dispersão da luz do Sol pela atmosfera de Plutão. Durante o eclipse, nós falamos isso muito. Se o eclipse fosse visto da Lua, a gente veria em volta da Terra um anelzinho vermelho. Por quê? Porque a atmosfera da Terra tem a capacidade de espalhar essa luz vermelha, enquanto a refratar, né? Essa luz vermelha, enquanto a luz azul, ela é espalhada aqui. Por isso que o nosso céu é azul. Em Plutão, acontece mais ou menos a mesma coisa. Existem aqui moléculas. São moléculas chamadas de tolinas. Essas moléculas aqui, elas ficam ativas, né? Com a luz ultravioleta do Sol. Então, quando a luz ultravioleta do Sol bate aqui, ela quebra essas moléculas. E, provavelmente, o que tem aqui é muito nitrogênio. E esse nitrogênio tá fazendo com que dê essa coloração azul aqui. Eles falaram que as partículas devem ser, na verdade, outra cor. Devem ser cinzas ou mais escuras. Mas, o que importa é como ela espalha a luz do Sol. E, ao espalhar a luz do Sol, ela toma essa coloração azulada. Foi incrível. O Alan Stern começa falando, né? Primeiro, quem disse que a gente um dia ia chegar tão longe lá no cinturão de Kuiper. Segundo, quem disse que a gente ia ver um céu azul assim no cinturão de Kuiper. Vou dar um zoom aqui, pra gente ver melhor essa imagem. Pra vocês verem aqui que ela é, realmente é, azulada a imagem aqui. Tá vendo? Aqui toda a atmosfera de Plutão, todas as camadas. E aqui a sua coloração mais azulada. Então, sensacional mesmo essa imagem. Causou aí um furor nas mídias sociais e tudo. Muita gente falando que é uma das melhores imagens que já foram feitas na história da astronomia. Porque, além de você fotografar Plutão contra o Sol, ainda descobri que a luz que vem ali é colorida. Existem várias outras imagens... é azulada, né? Existem várias outras imagens coloridas que também estão sendo baixadas aí pela equipe da New Horizons. E, em breve, devem chegar na Terra. Uma outra descoberta anunciada também essa semana foi a seguinte. Eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês uma imagem que a gente já viu. Aquela imagem de alta resolução do disco de Plutão. E nós vamos concentrar o que eu vou falar nessa região aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região mais avermelhada, tá? Então, essa região aqui, perto aqui do... aqui tá a planície Sputnik, tá? Nós não vamos mexer com ela hoje, mas nós vamos concentrar nessa parte aqui, mais avermelhada. Ao pegar os dados composicionais... Vocês lembram que nós, no último vídeo aqui de análise, mostramos o dado de concentração de metano, tal, na superfície de Plutão. Agora, a NASA veio com a concentração de gelo de água. Então, esses pontos azuis que nós estamos vendo aqui, que nós estamos observando nessa imagem, são aonde se concentra a maior quantidade de gelo de água na superfície de Plutão. E aí, uma coisa interessante que o gelo de água aqui se concentra nas regiões que são mais avermelhadas. Existe uma relação direta com isso. Outra coisa interessante, essa região aqui... Não sei se todo mundo lembra que aqui seriam as dunas, que são formadas ali em Plutão. É onde tem uma grande concentração também de gelo de água. Outro lugar interessante é essa fratura aqui no solo de Plutão, onde concentrou bastante gelo de água aqui também. E aí, algumas bordas de cratera, algum interior de cratera. Mas essa região aqui toda mostrou uma ausência total de gelo de água e aqui o gelo distribuído mais ou menos nessa porção aqui do planeta. Então, é muito interessante isso. A gente já sabia desde o início que Plutão era composto por vários tipos de gelo. Gelo de nitrogênio, metano, igual nós já mostramos a composição. E também gelo de água. Isso aqui está mostrando que estão chegando dados de telemetria, dados composicionais, dados esses que vão ajudar muito no estudo da distribuição e da composição do planeta anão Plutão. Então, isso é muito interessante de se ver. Nunca se teve um resultado desse. E foi esse o grande resultado que foi apresentado essa semana pelos pesquisadores da New Horizons. Então, o Mike Stern, o Alan Stern, apresentou esses resultados para a gente. Não foi um anúncio assim, matador e tal. Não foi igual a água em Marte. Mas sim, foi um resultado muito interessante que ele apresentou e um resultado legal. Toda semana vai ter alguma novidade. E a ideia é voltar aqui com vocês toda semana para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar aqui na descrição os posts no blog spacetoday.com.br Onde tem a descrição tudo certinho dos detalhes mais técnicos de todas essas descobertas que foram anunciadas sobre Plutão. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Para a gente não deixar Plutão aí de fora da nossa discussão. Queria mostrar para vocês as imagens das luas. Então, agora a gente tem Nyx, Hydra, Caronte e Stix já com imagem. Falta Kerberos. Será que lá dentro do disco da New Horizons tem uma imagenzinha de Kerberos? Deixa aí na descrição. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Distribuição de gelo, céu azul em Plutão. Só surpresa na semana. Então, muito interessante mesmo. A New Horizons se mostrando a cada dia, cada dia que passa, ela provando o seu valor. Mostrando que ela foi uma missão que demorou muito, mas que atingiu com certeza o seu objetivo. E a gente espera que venham mais resultados e mais imagens. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise. O que vocês acharam desses resultados novos apresentados pela equipe da New Horizons essa semana. Quero saber a opinião de vocês. A opinião de vocês é super importante. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí. À medida do possível, eu vou respondendo. O que eu souber responder, eu respondo. Tudo que eu não souber, eu tento procurar alguma resposta aí para vocês. Mas deixem tudo aí nos comentários. Tudo isso é livre. E aí foi esse vídeo aí legal sobre as novidades da New Horizons. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Dedão. Tapa no dedão. Dedão para cima. Thumbs up. Me ajuda muito. Pois faz esse vídeo alcançar mais pessoas interessadas em astronomia. Dê o tapa no dedão aí. Deixa o joinha. Favorite esse vídeo. Compartilhe ele nas redes sociais. Se inscreva no canal para você receber antes todos os vídeos que eu posto aqui. E deixe aí nos comentários tudo o que vocês estão achando sobre a aventura da New Horizons nos confins do Sistema Solar. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani. Eu sou editor do blog Space Today. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. E você acabou de assistir a mais um Space Today.